Meu nome é Emily, eu sou uma das diretoras da Pioneira Industrial. Hoje trazemos para a feira Automec a baterias Pioneiro, que está há 30 anos no mercado de reposição. Atualmente nós fornecemos bateria de moto tanto para a DAFRA quanto a KTM. Estamos trabalhando para entrar nas montadoras também com as baterias automotivas. A fábrica de escapamentos também é uma das nossas produções. Hoje está há 10 anos no mercado de reposição, com toda a linha de escapamento, 700 itens no catálogo. Nossas baterias que trouxemos de lançamento são 3 modelos de bateria UPS e 3 modelos de bateria EFB para a tecnologia Start-Stop. Nossas baterias de linha pesada têm garantia 16 meses e a linha leve até 24 meses.